Mais metros pra baixo É passado e é pesado o chão, sim Mas não na cara e já se sabe Deus Deus não sabe Têm-lhe mandado o avesso atrás do processo à volta A vida calado, a boiado que promete Antes anjos sempre cheio, vão sim Mas não fazia e já se sabe Deus Deus não sabe Têm-lhe mandado no buraco, metido no saco assim Está tudo arrumado Não há mais metros pra baixo É passado e é pesado o chão, sim Mas não na cara e já se sabe Deus Deus não sabe Têm-lhe mandado no buraco, metido no saco assim Mas não na cara e já se sabe Deus Deus não sabe para que comece